Olá, muito feliz, bom dia ou boa tarde, boa noite, saindo de um cliente agora na Avenida Brigadeiro Faria Lima. A Avenida Brigadeiro Faria Lima, pra quem não conhece, é uma das maiores e mais pujantes avenidas do estado, do estado não, do Brasil, é onde muitas coisas acontecem junto com a Avenida Paulista, etc. Mas eu quero dar esse recado pra você, vendedor, antes que alguém roube essa câmera de mim. É, você vendedor, você deve sim comemorar, comemorar as suas vitórias, através do quê? De falar pro mundo que não adianta você só querer bater meta, etc. Mas na hora que você bateu a meta e você vendeu, você mostrar, e você gerente de vendas, supervisor de vendas ou diretor, você motivar seu vendedor, sabe por quê? Porque se a vida em vendas é tão difícil, no meio dessa correria, dessa transição, na hora da alegria você deve também fazer sua parte. Portanto, faça como eu, elogie ao mundo, agradeça ao mundo aquilo que ele está lhe dando de volta. Eu tô aqui hoje, a Brigadeiro Faria Lima, acabei de fechar um grande negócio. Eu desejo a você, vendedor, muito sucesso, muito entusiasmo, muita atitude. Fique com Deus, do seu amigo André Ortiz, o eterno professor e aprendiz. Até mais! Deixa eu sair daqui agora, eu hein!